Leitura edificante do livro Superando a Ansiedade, de Eulália Bueno, mensagem de Maria do Rosário Del Pilar, capítulo Ausência do Bem Enquanto a penúria invade a terra como carrasco inclemente, conduzido pelas mãos de almas Que também foram criadas pelo infinito amor de Deus, as lágrimas do céu banham os torrões do abençoado planeta Submetido ao orgulho, ao egoísmo e ao poder desmedido de homens que provam desconhecer sua origem divina Planos de evolução são postergados por anseios desmedidos que lhes impõem caminhos de sofrimento totalmente desnecessários A terra, como mãe, convulsiona-se de dor, reagindo com cataclismos de proporções descomunais Arrastando consigo vidas promissoras para novas experiências fora da carne, totalmente despreparadas para o intento Guerras arrastam países à destruição, sem se darem conta de que não haverá vitoriosos Pois todos serão derrotados pela própria forma como precisam mostrar que são mais poderosos Filhos matam pais, irmãos se destroem, lares se desfazem, cônjuges se agridem e a vida é totalmente menosprezada Por meio do aborto em detrimento dos prazeres responsáveis Dizes que o mal impera em toda a parte e ergue sua saga conquistadora como estandarte estampado O desânimo nos que lutam por seres bons Esquece-te de que, em momento algum, Deus criou o mal para existir Através dos séculos, num duelo constante contra o bem O mal que tanto temes simplesmente não existe Ele pode ser definido como a ausência do bem Do bem que tu podes e deves começar a fazer agora Que substituas o mal da dor pelo bem do bálsamo Que substituas o abandono pelo bem do amparo Que substituas o mal do egoísmo pelo bem da solidariedade Que substituas o mal do desespero pelo bem da esperança Não esperes mais e não te permitas viver ausente do bem Porque isso implica em ser, também, ausente de Deus E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto